E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui no Museu Oceanográfico da Univale, Balneário Pissarras, e vamos apresentar para vocês essa belezura aqui, que está exposta aqui no pátio externo do Museu Oceanográfico. Um helicóptero Sikorsky, eu só não sei a referência dele. Até então, estava sendo utilizado pela nossa marinha, marinha aqui do Brasil, foi desativado, eu não sei como é que é o termo correto, quando a aeronave sai de operação, mas ele foi desativado e trouxeram aqui para o Museu Oceanográfico. O Comandante João está comigo, e vamos aqui prestigiar esta bela aeronave. Enorme, pessoal, é grande. É uma linda aeronave, pessoal. Muito bonito. Bonito, grande. Só pessoalmente, para vocês terem uma ideia do tamanho desse helicóptero enorme. Uma pena ali que a para-brisa e as janelas foram escurecidas. Olha a largura da pá. Deve ter aqui, pessoal, uns 40 centímetros de largura. Lindo, 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 lindo. As engrenagens do rotor principal. Rapaz, muita engenharia. O rotor principal, o rotor de cauda, diferença. Cada um tem a sua função. Então, Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contra o sol. Legal, né pessoal? Curtiram? Deixem aí nos comentários, gostaram? O que podemos melhorar? Quanto para nós. Felicidades a vocês, tudo de bom e até o próximo conteúdo. Eu sou Sérgio, do canal Sérgio e Ana Cadê. Recebam o nosso abraço fraterno. Tchau. 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 Tchau.